A gente fala de economia, o Banco Central divulgou nesta manhã o primeiro relatório Focus do ano. Para falar sobre o assunto, a gente recebe você, Camila Abdelmalak, bem-vinda. Feliz 2023. Qual é o destaque dessa semana? Como começamos o ano? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Olha, com alguma preocupação, o Boletim Focus seguiu revisando para cima a expectativa em relação à taxa de juros aqui no Brasil. Para 2023, a gente sabe que os economistas vinham projetando ao longo do segundo semestre do ano passado a possibilidade de uma taxa de juros de um dígito. No entanto, por conta da preocupação com a orientação da política econômica a partir desse ano, a Selic foi sendo revisada para cima, de maneira que o Boletim Focus apontou que a expectativa para os juros no ano de 2023 é de 12,25%. A Selic, que está no patamar de 13,75%, não deve encontrar muito espaço para corte ao longo desse ano porque as expectativas para a inflação estão sendo revisadas para cima. O Boletim Focus mostrou que a expectativa de inflação para o ano de 2023 já está em 5,3%, distante da meta, que é de 3,25%, e acima do teto da meta para esse ano, que é de 4,75%. E a preocupação não para por aí, porque olhando para 2024, as expectativas de inflação também se afastam da meta. Para o próximo ano, a meta de inflação é de 3%, e as expectativas de inflação já estão em um patamar de 3,65%. Isso são indicações importantes porque o presidente do Banco Central comentou aí nas últimas semanas do ano passado que se essas expectativas de inflação forem sendo revisadas para cima, não haverá condição para corte da taxa de juros. Para o ano de 2024 é projetada uma taxa de juros de 9%, 2025, 8%. Então a gente fica acompanhando como os economistas vão projetar essa inflação ao longo dos próximos anos. A gente tem a notícia sobre a prorrogação da isenção tributária em cima do preço dos combustíveis, no caso da gasolina, 60 dias. Parece que na situação do diesel e do gás de cozinha isso pode ser prorrogado ao longo de 2023. Mas a gente tem as preocupações, porque a gente sabe que na prática o novo governo vai gastar mais e isso é uma grande preocupação para esse ano e ainda mais para as expectativas inflacionárias. Camila, como é que essas promessas do presidente Lula que foram feitas na posse de ontem podem influenciar o mercado financeiro nesse início de semana e início de ano? Bom, Tiago, a gente já viu uma influência na abertura da taxa de câmbio. A gente encerrou na sexta-feira com um dólar cotado a R$ 5,28. Na abertura, o dólar já está sendo cotado a R$ 5,32. Na prática, por conta de uma intervenção maior do Estado, pelo aumento dos gastos públicos, isso pressiona a curva de juros da nossa economia, ou seja, o mercado passa a projetar uma taxa de juros elevada por um período prolongado, o que é muito ruim para as ações, aumenta a taxa de desconto. Então, provavelmente, a gente pode ver aí um dia de perdas para o Ibovespa, mas a gente tem que separar, porque dentro do Ibovespa tem uma série de ações de empresas ligadas a setores diferentes e tem o tal do Kit Lula, empresas que podem se beneficiar com esse novo governo, como é o caso das empresas do setor de varejo e construção para baixa renda por conta da política relacionada a crédito. E a gente tem, no caso, a Petrobras, que pode ser penalizada por conta da nomeação, da incerteza em relação à política de preços do combustível e até mesmo as ações do Banco do Brasil, que na semana passada foram prejudicadas por conta da questão do subsídio ligado ao crédito. Então, a gente vai acompanhar como vai ser essa abertura na segunda-feira, lembrando que em Nova Iorque e Reino Unido os mercados estão fechados por conta do feriado e a liquidez é mais reduzida. A gente acompanha, sim, Camila, deu uma like e os destaques da economia aqui no Jornal da Manhã.